Música Boa noite, estamos aqui no Clube Acre e agora vamos começar com o Breno. Breno, fala pra gente sobre sua participação nessa festa, que é a festa do Crass. Bom, eu vim pra fazer um trabalho junto com o Ciro Ferreira, pra preparar as crianças pro evento de hoje, do Carca. O Carca é uma entidade aqui, daqui da região, da cidade, que todo mundo conhece, não é preciso falar tanto. E foi muito gratificante, que nós ficamos aqui três dias intensivos, trabalhando três dias seguidos, e vamos daqui a poucos minutos ver o resultado desse trabalho. E esses meus três dias são somados a muitos outros dias que o Ciro Ferreira vem sempre trabalhando com essas crianças, ensinando malabarismos e acrobacias, pernas de pau, rola, rola, etc. Você que já fez vários trabalhos pela Rede Globo e por outras emissoras, fala pra gente sobre os seus últimos trabalhos para a televisão. Olha, o último trabalho que eu fiz pra televisão foi em Portugal. Eu fiz um seriado chamado A República, pra RTP. Esse foi o meu último trabalho de televisão, mas eu tenho me dedicado mais ultimamente ao trabalho de teatro. E anteriormente eu me dedicava mais ao trabalho de cinema. Então, televisão é uma coisa que só dá mesmo pra fazer morando no Rio de Janeiro ou São Paulo. Como eu sou um viajante, um nômade, então só quando eu vou ao Rio de Janeiro que eu posso fazer TV Globo, né? Agora, em outras cidades, em outros países, eu também trabalho, né? Então, já trabalhei na televisão de Cuba, de Quênia, de Londres, né? Então, é um trabalho... trabalhar na TV Globo é tão importante, um pouco menos importante do que trabalhar na África, por exemplo. Porque a África é, sim, uma experiência nova pro ator, né? E trabalhar no Rio de Janeiro é apenas o emprego, né? O ganha-pão, né? A fama fácil, e esse não é o meu objetivo. Muito obrigado. Obrigado, Anjo de Oliveira, para o ivehoje.com Música